Abertura Bom, vou ajudar Obrigado, companheiro Depois de resgatá-lo, leve ele até a praia Deixe um barco lá para ele escapar Me diga onde devo procurar Ele está em um acampamento militar Ao norte daqui Por que tanta preocupação com o mercenário? É um amigo Eu não fiz o mesmo por você Teve aquela encrenca em que você e Marco se meteram? Sim, sim, está certo Se nós não lembrarmos de cuidar um do outro, quem vai? Hora de buscar seu amigo Vou tentar ficar fora de vista Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O que é isso? Vamos por aqui Lá está ele Vamos Anda Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.